Olá, Deus te abençoe. Vamos para mais um vídeo compartilhado. E hoje, para me ajudar a falar do tema, Eni Rocha, seja bem-vinda. Obrigada, Moisés. É uma alegria estar de volta com vocês. Estamos na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 3. Num ensinamento maravilhoso, o São Tiago diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que Tiago está tentando dizer? Eu sei que todo ser humano tem um aceio para uma grande vitória. Aqui não é um discurso motivacional. Todo ser humano quer uma grande vitória. E eu sei que Deus já nos deu muitas vitórias. Mas, às vezes, a gente tem aquele sentimento que aquela vitória tão desejada, tão esperada, ainda não aconteceu. O interessante é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia é a mesma. Os mesmos milagres que Jesus operou nos três anos de vida pública e na história da igreja continuam disponíveis para nós. E São Tiago está dizendo que aquela grande vitória que a gente espera não aconteceu ainda, porque o problema não está com Deus, está conosco. Então, hoje, nós queríamos tratar um pouquinho sobre o que está acontecendo conosco, que tipo de comportamento não está legal, que possa estar atrapalhando a nossa vitória. Eni, começa para nós. O que impede uma pessoa de receber uma grande vitória? Então, Moisés, analisando sobre esse ensinamento, o que eu vejo que muitas vezes impede uma vitória? É a falta de perdão. E eu quero ilustrar com o Mateus 5, 23, quando, lá vai dizer assim, quando for deslevar uma oferta até o altar e lembrares que tem um impedimento com um irmão, volta, reconcilia com esse irmão e depois venha depositar essa oferta. Eu vejo que o Mateus aqui, ele está falando muito mais do que uma oferta financeira, né? Ele está falando também da nossa oração. Então, se eu tenho algo mal resolvido, uma falta de perdão, meu coração está fechado. Então, como é que eu vou receber uma graça de Deus, um milagre, se o meu coração está fechado para o meu irmão, que vai ensinar no segundo mandamento que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, eu vejo esse impedimento. E eu quero falar aqui rapidinho que o perdão, ele passa por nós por três vias. O primeiro perdão que eu preciso dar é a mim mesmo. Eu tenho um conhecimento maior com Jesus, eu tenho essa consciência, eu paro para analisar o meu passado, a minha vida, e eu atento para uma confissão sincera. Então, eu confesso os meus pecados do passado, ali naquela confissão eu tenho que perdoar o meu passado. Só, Moisés, o que acontece? O sacerdote, com a autoridade da igreja, ele me absorve, mas eu ainda continuo me sentindo indigna. Isso acontece muito com pessoas que começam a caminhar com a igreja. Quando Deus quer dar para ela os dons que são as ferramentas de trabalho, ela se fecha aos dons de Deus porque, ah, eu sou indigna, eu não me acho merecedora. Então, é nesse momento que, quem sabe, eu vou precisar até de uma ajuda para perdoar a mim mesmo. O segundo perdão é o perdão para o outro. Esse outro, ele simboliza meu pai, minha mãe, um irmão, um cônjuge, uma pessoa da faculdade, do trabalho. É quando eu prendo essa pessoa na minha falta de perdão e eu fico com mágoa, ressentimento. Tem gente que tem uma capacidade, inclusive, de ter um ódio, que é um sentimento terrível. Você dizer que odeia uma pessoa, fica até maquinando uma vingança contra aquela pessoa. Então, se você quer uma graça maior de Deus, um milagre divino, você precisa perdoar essa pessoa. E eu quero deixar aqui bem claro que perdoar, muitas vezes, não quer dizer que você precisa conviver com aquela pessoa. Perdoar ela dentro do coração, porque o perdão, ele é para mim, é para que o meu coração fique livre daquele sentimento ruim, negativo. Então, muitas pessoas eu vou precisar perdoar, mas talvez não vai dar para conviver. Mas eu quero deixar aqui essa importância, que o meu coração, diante de Deus, ele precisa ficar limpo. E a terceira pessoa, que muita gente nem para para pensar, nem tem essa consciência, é o perdão a Deus. Nossa, mas eu vou perdoar a Deus? Vou, preciso? Quando, sabe quando, meus irmãos? Quando eu acho que Deus matou meu parente num acidente repentino, quando eu acho que Deus mandou um câncer para aquele meu pai, minha mãe, que eu amava tanto, que foi bom a vida inteira. Então, quando eu culpo a Deus pela situação que a palavra de Deus vai dizer que a doença e a morte entrou no mundo pelo nosso pecado. Então, Deus não fica lá no céu com a mão do rosto decidindo quem que ele vai matar naquele dia. Nós temos que ter essa consciência. Então, meus irmãos, se você um dia já culpou a Deus por uma perda, por um negócio mal sucedido, algo mal resolvido, você precisa perdoar a Deus porque não é culpa de Deus. Sim. Além, Eni, também, da falta de perdão, uma segunda coisa que eu vejo que é um grande bloqueio é a falta de fé. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha que ela se desloque de lugar e ela vai se deslocar. Depois, Jesus disse assim, se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores que eu fiz. Gente, em três anos, por exemplo, Jesus ressuscitou três mortos. Então, Jesus disse, se nós crermos nele de verdade, nós podemos fazer mais do que ressuscitar três mortos. Então, imagina, transportar uma montanha de lugar e mais do que ressuscitar mortos. Então, às vezes, a pessoa deseja muito milagre, mas ela não acredita de verdade em Deus e que aquilo possa acontecer. O exemplo disso é que nos três anos da vida pública de Jesus, se a gente fizer uma análise nas curas, nos milagres, Eni, que Jesus fez, sempre ele quis saber da pessoa ou de quem estava do lado da pessoa se eles acreditavam. Então, o milagre não cai do céu. O milagre é o poder de Deus que desce quando alguém acredita tanto aqui embaixo que ela arranca esse poder lá, dizia. Então, a chave que destranca a passagem da vitória é a fé. Nós estamos falando aqui de uma fé carismática. Nós estamos falando aqui daquilo que a Carta dos Hebreus diz. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, se você acreditar que esse câncer pode ser curado, se você acreditar que o seu marido pode voltar para casa, se você... Você está entendendo? E é por isso que Jesus também disse que tudo aquilo que nós pedimos com fé e não duvidar no nosso coração nos será concedido. Então, eu vejo muita gente pedindo oração para os outros, eu vejo muita gente fazendo novena, eu vejo muita gente choramingando por aí afora. Nós somos mineiros, choramingar é resmungar. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, desde pequeno que eu sofro, a minha vida é difícil, mas essas pessoas verdadeiramente não acreditam no milagre. E às vezes vai numa missa de cura, fica esperando uma revelação, mas ela não acredita naquela cura. E às vezes é revelada a cura dela e ela não toma posse porque a fé dela não permite tomar posse daquilo. Lembrando que fé é gratuito, é dom de Deus, mas é necessário você exercitar. Então, à medida que você vai exercitando, você começa a acreditar nas coisas invisíveis. Mais uma coisa, Henrique, nos atrapalha, por favor, da gente receber uma grande vitória. Uma coisa também que nos atrapalha são as marcas do passado. Muitas vezes um milagre não vai acontecer na minha vida porque eu estou preso em traumas do passado. Esses traumas, eles podem ser uma culpa, uma rejeição, os complexos de inferioridade e por aí afora. Geralmente, quem tem o trauma da rejeição, ele carrega consigo também o trauma do complexo de inferioridade. Então, Moisés, isso é até meio que inconsciente, mas uma pessoa que foi rejeitada no útero materno ou no nascimento ou meses ou anos depois da, os primeiros anos depois do nascimento, exemplo, uma mãe não pode ficar com aquela criança, doa aquela criança para um parente que tem condições de cuidar. Então, a pessoa, ela faz um parâmetro. Se meu pai, minha mãe, não me quis, que é sangue do meu sangue, como é que Deus vai me querer? Então, ela até acredita que os milagres acontecem, mas talvez ela não pede porque ela acha que com ela não vai acontecer. Ou, às vezes, ela pede, mas, tipo assim, duvidando mesmo. Se meu pai não me quis, minha mãe não me quis, como é que Deus vai querer realizar aquele pedido? Então, esses traumas, como o complexo de rejeição e de inferioridade, ela também, não se acha merecedora, não se acha digna. Então, às vezes, ela não pede e quando ela pede, ela pede até mesmo duvidando porque, assim, ela não vê uma perspectiva daquela realização. Pessoas também aí que carregam o trauma de uma traição. A pessoa, ela tem ali a confiança quebrada. Então, ela desconfia até de Deus. Se uma pessoa que viveu comigo 20 anos, me traiu, como é que eu vou confiar agora de novo em outra pessoa? Tem pessoas que ficam paralisadas naquele trauma, ela não consegue reconstruir a vida dela e ela não consegue alcançar esse milagre que nós estamos falando porque, assim, falta confiança mesmo. Então, se eu não posso confiar no ser humano, então, assim, eu não vejo motivo também de ter uma confiança maior em Deus. uma quarta coisa que eu acho que atrapalha o seu milagre, a sua vitória, são as tentativas fracassadas. O que é uma tentativa fracassada? Sabe aquele ditado que gato escaldado tem medo de água fria? É assim. Às vezes, a pessoa amou e ela se decepcionou, aí agora ela não quer amar mais ninguém, porque ninguém mais presta, porque o amor não presta. Então, se não, gente, uma pessoa te decepcionou. Mas existem milhões de pessoas para amar. Mas a pessoa tentou uma vez e não deu certo, então ela não quer mais tentar. E assim, você vai fazendo com todas as coisas da sua vida. Então, você foi demitido de uma empresa onde você decepcionou muito, em vez de você simplesmente mudar de emprego, você volta para casa, fica depressivo e acha que patrão nenhum presta, empresa nenhuma presta, você não está pronto para o mercado de trabalho, nada mais funciona. Então, você vai somatizando tudo aquilo e por causa de uma tentativa fracassada, você não quer tentar de novo. Então, tem gente que foi perseguida no seu ministério e acuou e não quer tentar de novo. Então, tem pessoas que se decepcionaram com um sacerdote e agora acham que pára e nenhum presta e você não confia em mais ninguém. Então, eu percebo que tem muitas pessoas que tentaram e que fracassaram e é claro, você não é culpado por isso, alguém te levou a um fracasso, a alguma coisa, mas essas tentativas fez com que você perdesse a força ou a vontade de tentar de novo e a gente vai se fechando para a graça de Deus. Então, eu quero dizer na sua vida, em nome de Jesus, se alguém te decepcionou, se alguém te traiu, se uma porta fechou, se alguma coisa deu errado, o mundo não acabou ali. Deus quer que você tenha uma nova chance, Deus quer te abrir uma nova porta, Deus quer que você tenha uma nova oportunidade, então é necessário que você passe por cima dos fracassos, das antigas tentativas e se abra a graça para novas tentativas. Então, eu vejo muita gente doente reclamando da vida porque não deu certo uma vez e a pessoa acha que nunca mais vai dar certo e isso vai gerando problemas graves. O papo está muito bom, está muito gostoso, mas a gente precisa parar por aqui senão o vídeo está muito grande. Hoje nós falamos que para você receber a grande vitória que você deseja e o milagre que você espera, você precisa, primeiro, a Eni nos falou resolver o problema da falta de perdão, eu trouxe para você as dúvidas da falta de fé, a Eni nos trouxe as marcas do passado que você não resolveu e eu acabei de te trazer as tentativas fracassadas que te fizeram estacionar e estagnar. Eu espero que você, a partir desses quatro pontos, identifique outros e que Deus te dê a graça de abrir essa chave para essa grande vitória. Né Eni? Sim. E que Deus abençoe você, o perdão, ele está acima de qualquer coisa e quando a gente abre para a graça do perdão que a gente deixa o coração da gente livre, tudo Deus poderá fazer na nossa vida. Mas nós temos que abrir a essa graça. Nós temos que lutar para abrir o coração para essa graça. A Eni, além de ser minha irmã, disse, ela é minha irmã, ela é consagrada no celibato da nossa comunidade há quantos anos? Treze já. Treze anos. E ela é responsável por toda a nossa área de cura e libertação. Tem viajado pelo Brasil inteiro dando formação, atendendo pessoas e na nossa comunidade também atende várias pessoas por mês. Se você tem uma dúvida, queria partilhar com ela, queria contar a sua história de alguma forma para que ela possa te ajudar, manda um e-mail para nós, contato, arroba, filhodejaombatista.com.br e na medida do possível e das demandas de trabalho que são ruins, a Eni vai prestando um socorro para você. Que Deus abençoe. Música e para a сказала, Obrigado.